Aos 20 anos, o luso-descendente Gabriel Caetano está apostado em fazer carreira como cantor em França. Filho de imigrantes de Massalda Ribeira, o jovem filmou o videoclipe da sua música mais recente na terra natal dos seus pais, na freguesia vizinha de Vila Franca das Naves e ainda na 7 Conselho Trancoso. Em cerca de 20 dias, o vídeo da música Baila Com Migo, de Gabi e Subanda, um original com letra e música da sua autoria, já teve mais de 4.600 visualizações e as reações têm sido bastante positivas. Por acaso, por enquanto, está a crescer muito, muito bem. É muito mais do que pensado. Tenho muitos energios, muitas pessoas que partilham, ouçam, falam de mim, da minha música e por acaso está bem. Pessoas aqui de Portugal, mas também de França. Sim, até recebiam mensagens de telefone dos Estados Unidos, do Canadá, para encarajar. Gabi, como gosta de ser chamado, vem sempre de férias para Portugal no verão e a ideia de fazer o videoclipe na região de onde os seus pais são naturais surgiu precisamente dessa ligação. Sempre disse que um dia em que eu vou fazer uma música brilheira, vou representar aqui onde venho sempre, onde é a terra natal, portanto, os imigrantes. Eu por isso que hoje consegui fazer músicas que atraem gente, então eu fiz um clipe para representar. No videoclipe, Gabi surge a cantar em espanhol uma opção explicada pelas influências musicais e pessoais do jovem. Eu nasci em França, mas a cidade é Grenoble, e eu nasci por meus amigos, tenho muitos amigos ciganos, e a minha base é a música cigana, o bambuleio, a música do Jip-C-King, e eu nasci com esta música. Então é por isso que guardei o estilo espanhol, e agora misturo um pouco a música cigana com reggaeton, e é isto que as pessoas gostam hoje, porque são coisas que nunca ouviram. O luso-francês está empenhado em fazer carreira na música, e a estreia à série em Portugal deverá acontecer dia 15 deste mês, nas festas de Vila Franca das Naves. A música é para mim uma loucura, porque eu... A música é para mim uma loucura, porque eu... A música é para mim uma loucura, porque eu... Obrigado.